Bora reagir Camila Diniz Você não pode mais beber Você caiu da escada ontem Quase morre dessa escada aqui Caiu da escada ontem Quase morre dessa escada aqui Você fez ontem Olha a bunda roxa Mila não anda mais comigo viu Mila não anda mais comigo viu E é isso gente E a Camila terminou assim O dia dela Ela que exagerou um pouco na bebida Como vocês viram aí A Ju não quis mostrar ela E tá certa E também se inscreva no canal Se você não for inscrito Deixe o seu like e ative o sininho Das notificações E é isso qualquer novidade delas Eu estou postando aqui Um grande abraço e até daqui a pouco Se Deus quiser E aí E aí E aí E aí E aí